Olá, nesta terça-feira, a Câmara Municipal de João Pessoa realizou sessão solene para a reabertura dos trabalhos da 18ª Legislatura neste segundo período de 2022. Diferente dos outros anos, quem abriu os trabalhos foi o vice-prefeito da capital, Léo Bezerra, que trouxe uma mensagem à Câmara Municipal e aos cidadãos de João Pessoa. Ex-vice-presidente da Câmara de João Pessoa na legislatura passada, a sessão foi de muita emoção. Vamos ver. O presidente da Casa, Dinho Dousley, abriu a sessão solene com a leitura do trecho bíblico, em seguida, a execução do hino nacional. Na mesa, estavam presentes o deputado estadual Hervazio Bezerra e o secretário municipal de gestão governamental, Diego Tavares. O vice-prefeito Léo Bezerra subiu à tribuna para o discurso, onde lembrou e agradeceu a sua trajetória enquanto vereador da casa. No discurso, ele lembrou ainda promessas na área da saúde e da gestão, como a implantação de novos PSFs e reformas de todos os demais existentes na cidade. Destacou ainda o aumento de salário dos trabalhadores da área e a implantação do prontuário eletrônico, interligando UPAs com PSFs para melhorar a qualidade do atendimento. O vice-prefeito também destacou os projetos dos parques novos da cidade, a entrega dos tablets para agentes de saúde da capital, e se emocionou relembrando o quanto a casa o ajudou na missão que hoje exerce na cidade. O que eu posso adiantar para vocês é o carinho, a determinação que nós temos, tanto eu como o prefeito Cícero Lucena, pela abertura que ele me dá, de dizer que estamos realizando tudo aquilo que nós prometemos, que firmamos um compromisso na época da eleição, de fazer um mandato humano, um mandato justo, voltado para a população de UPAs. E essa minha fala de hoje foi um resumo de tudo que nós apresentamos até hoje. Eu tenho certeza que nos próximos dias o prefeito vai anunciar mais ações, mais obras, mais investimentos aqui na nossa capital. E eu fico muito feliz de poder representá-lo aqui hoje, no dia do meu aniversário, esse presente, mais um presente que o prefeito Cícero me dá. Todos sabem do carinho, da parceria, do respeito que nós temos mútuo, tanto ele quanto a mim, quanto eu tenho a ele. Então, só agradecer a Deus essa oportunidade, porque já fui vereador e me sinto muito bem nessa casa. Essa casa que me deu régua e compasso para galgar um futuro aí brilhante, se Deus assim permitir. Na tribuna, o presidente da Câmara fez um discurso destacando grandes ações e projetos da casa para esse segundo semestre, como a nova sede da Câmara Municipal de João Pessoa. Esse balanço que a gente fez é justamente no que vai ser discutido agora recentemente. A construção da nova sede, que estamos em fase já de licitação desta obra, que eu acho que vai ser um ganho muito grande e importante para esta casa. O plano diretor que está para chegar nesta casa nesses dias e ser discutido também, que é bastante importante e vai beneficiar muito a população. As emendas impositivas da lua que vai chegar nesta casa para ser debatida e discutida. Eu acho que a gente avança muito em discutir essas matérias nesse semestre. São projetos que vão beneficiar a população e vão beneficiar a casa. A partir desse momento serão retomadas todas as atividades legislativas. As sessões especiais, audiências públicas, além, claro, das sessões ordinárias nas terças e quintas-feiras. As sessões continuam acontecendo de maneira híbrida.